Vamos lá, senhoras e senhores. Hoje é o dia de Demon Slayer, né? Porque a gente viu o vídeo do Vicemakers, a gente viu Enigma, a gente viu Música da Dia e agora desse canal em inglês que eu não conheço, chamado Hala CD. Minha primeira vez conhecendo esse canal gringo. Vamos lá para Demon Slayer Who We Are em 1, 2, 3. Ela canta muito? Veremos. Música Música É Lana, hoje é só Demon Slayer e K-pop na live. Música Já me lembrou muito o timbre da Emily. A voz dela com o backing vocal já me fez lembrar o timbre da Emily. Fodeu. Fodeu, chat. Fodeu. 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 URRA? E a voz dela é muito dinâmica, brother. A voz dela é muito dinâmica e muito linda. Eu pensei que já tava pra acabar, eu ia ficar triste. Cara, que voz linda, velho. Uhum. Mas essa é triste, né? A vibe dessa música é triste demais. Uhum. Velho, eu só... Eu até vou aproveitar aqui, gente. Puxar... Um assunto que eu já falei em vídeo. Mas falar mais uma vez é sempre bom. Eu imagino que seja sempre bom, né? Opa, Lira. Obrigado pelo resub. Vai lá, Jiro. Vai lá, mano. Obrigado, Lira, pelo resub, tá? Mas, gente... Quer correr e falar? Ah, tá. Lembrei. Só tem uma coisa que eu espero muito que mude pro futuro de Kimetsu, né? Até porque eu só sei coisas do anime, não sei nada do mangá. E se você, por acaso, que estiver no chat aí, saber das coisas do mangá, não me responde sim. Não me responde não. Não me responde talvez. Deixa eu só desabafar esse meu medo, tá? Eu tenho medo de que a Nezuko seja uma personagem que só sirva pra resolver as merdas. Tipo, rola uma merda, fode todo mundo, fulano foi envenenado, fulano tá quase morrendo. Aí, do nada, chega Nezuko e pá, salva tudo. Aconteceu isso lá no arco da floresta. Aconteceu isso duas vezes no arco do entretenimento. Eu só espero que a autora de Kimetsu pense em outras formas pra usar a Nezuko. Ou então traga outros personagens pra serem esse salvador. Porque se for usar só a Nezuko, pá, 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 salvadora, 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 eu vou enjoar. Do anime. É certeza. É certeza absoluta. E eu não quero enjoar de Kimetsu, porque eu acho o anime lindo, eu acho a história maneira. Mas se ficar fazendo isso, de sempre ser a Nezuko, a resolução das coisas, a salvadora, dos machucados, dos envenenados. Fica previsível e perde a graça, perde a emoção. É só um desabafo que eu tenho pra vocês. É só isso que eu tenho pra dizer. Tá bom, gente? Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.